O boletim que confirmava a volta de José Alencar ao sírio-libanês ontem à tarde já deixava clara a gravidade do estado de saúde do ex-vice-presidente. Em pouquíssimas palavras, a equipe médica afirmava que as condições eram críticas e que ele recebia as medidas de suporte necessárias. O objetivo era um só, evitar o sofrimento de José Alencar. A tarde começou tensa no sírio-libanês. Conforme vocês viram no boletim, o presidente está em uma fase de se preparando para descansar. A previsão era do oncologista Raul Kutait, que acompanhou cada passo da luta de José Alencar nos últimos anos. Ela foi feita a menos de 15 minutos antes do horário oficial da morte do ex-vice-presidente, 2 horas e 41 minutos da tarde, segundo o boletim médico. Quando a notícia começou a se espalhar, a entrada do hospital ficou assim e dezenas de jornalistas passaram a disputar as poucas informações. Amigos e autoridades chegaram aos poucos. Entre os políticos, um dos primeiros foi o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, agora do PSD, que declarou o luto oficial de três dias na cidade a partir de amanhã. Perdemos um grande brasileiro, um homem público que fez política com espírito público, com muita seriedade, uma pessoa voltada para o bem e que ao longo dos últimos anos deu um exemplo de vida, de amor à vida, um exemplo de quem tinha vontade de viver e mostrava para todos o quanto a vida é bela. Com coragem e persistência na difícil luta contra o câncer, José Alencar não se entregou. Enfrentou com admirável vigor a insistência da doença que o obrigou a 17 cirurgias nos últimos 14 anos. Movido pela vontade de viver e esperança no resgate da saúde, comoveu o país a cada superação. Quando com inacreditável bom humor, quebrava a atenção da hora, com declarações, como nós vimos há pouco, em que ele dizia que queria mesmo era comer um torresmo. Mostrando que não era homem de se abater, José Alencar deixa no seu legado expressão exemplar de grande amor à vida.